É uma verdadeira uma coisa dessa? Deixa eu voltar a falar com o Vinícius Cunha, viu, sobre o acidente que aconteceu agora há pouco em Lauro de Freitas. E aí, Vinícius? Olha, Daniela, nós voltamos aqui a falar ao vivo através do nosso link móvel de Lauro de Freitas. Esse acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã, segundo informações aqui de testemunhas. Ficaram, o motorista e o passageiro ficaram feridos e foram levados no hospital Menando de Paris. Como a gente pode ver aqui, o caminhão provocou uma grande destruição nessa região lá de Lauro de Freitas. Inclusive, derrubou aí o posto de energia elétrica e a região aqui está, inclusive, sem o serviço por conta desse acidente. Nós estamos aqui ao lado do José dos Santos, ele é motoboy, estava próximo aqui, quando aconteceu o acidente. Eu vou conversar com ele. Como é que foi que aconteceu esse acidente, José? Foi por volta das 5h10 da manhã, a gente veio fazer o exame aqui na Semói, estacionamos a moto no estacionamento. Menos de 5 minutos que a gente estacionamos, só vi o caminhão rodar na pista em alta velocidade, bateu no poste, o poste virando e destruindo a minha moto toda. Ele vinha em velocidade? No momento chovia, José? Fia, está chovendo no momento. Então, provavelmente, ele deve ter derrapado na pista? Rodou na pista e bateu no poste. Na hora, você falou que tinha moto aí, a gente vê as imagens. Tinha três motos. A que foi mais estragada para mim, aquela. Com susto grande, né? Com susto grande, a gente pensou até que, se não senta seco, o caminhão que é entrado para dentro do estacionamento. Na hora, ia passando alguém andando ou não? Não, não. Na hora, não tinha passando ninguém andando. Não foi logo cedo. Tá, ok. Muito obrigado, José. Pois é, Daniela. Por muito pouco, esse acidente não foi mais grave. Graças a meu horário, era mais cedo. Não tinha muito movimento. Mas, como a gente pode ver, a destruição aqui foi grande, a destruir um poste, as motos que estavam paradas aqui na calçada também ficaram destruídas. E aí, agora, é hora de contabilizar os prejuízos. Estou agora há pouco aqui com um policial rodoviário estadual aqui, que está fazendo a ocorrência. Informou que, felizmente, o motorista e o passageiro tiveram ferimentos leves. Estou no hospital Fernando de Paris. Ainda bem, não é, Vinícius, que tiveram ferimentos leves. Era isso que eu ia perguntar. Porque, pelo estrago no caminhão, a gente podia até pensar em uma morte. Aliás, em muitas mortes. Não é à toa que uma organização não governamental fez uma pesquisa. O que, Vinícius? Exatamente, Daniela. Por conta do horário, o acidente foi mais grave. Era às meia da manhã. As pessoas estavam ainda começando a sair de casa. Agora, o curioso é que, em frente ao shopping onde aconteceu o acidente, tem que uma clínica, né? Então, muita gente estava chegando, inclusive, para fazer exames. Então, esse acidente realmente poderia ter sido bem maior. Claro, eu conheço essa região aí. É uma região super movimentada de Lauro de Freitas. Então, e como eu dizia, uma organização não governamental fez uma pesquisa que mostra, aponta uma projeção para os próximos quatro anos de 500 mil acidentes de carro no Brasil, com 150 mil mortes. Isso é número de guerra, minha gente. E quando tem um acidente assim, e graças a Deus que, nesse caso, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves, que a pessoa é internada, que a pessoa vai, é uma sobrecarga a mais no sistema público de saúde. E aí a gente vai, junto com violência, as outras formas de violência, assaltos, que a gente já mostrou tanto aqui, aí isso sobrecarrega o sistema e quando a gente precisa do serviço, não consegue. Dentre outras coisas, por causa dos índices de acidentes de trânsito, que como você vê agora, através das imagens ao vivo, não param de acontecer. Cinco e meia da manhã. Então, vamos trafegar com cuidado? Vamos nos prevenir, nos precaver? A pressa é inimiga da perfeição, inimiga da vida. Agora vamos aguardar também o resultado dos laudos periciais, das investigações do tacógrafo, né? Que é aquele aparelhinho que mostra qual era a velocidade e tudo mais, para saber a causa desse acidente. Fazer a manutenção do veículo também, viu, meu povo? Sim, daqui a pouco informações sobre a troca de tiros aqui no cemitério Campo Santo, atrás do cemitério, traficantes trocaram tiros e os sepultamentos tiveram que ser suspensos. Que tal? A pessoa enterrando, o senhor é adquirido, tem que enterrar, suspender o enterro, porque o traficante está trocando tiro. Que tal uma coisa dessas? Sim, Vinícius, voltando a falar sobre o acidente, quais as informações que você traz, novas? Daniela, por conta desse acidente, é importante lembrar aí aos motoristas aqui da região que o trânsito está bastante congestionado no sentido Lauro de Freitas, aeroporto. Então, o motorista que estiver se focando por essa região da cidade deve cair atento, porque o trânsito está lento, precisou fazer algumas retenções aqui justamente porque a energia elétrica na região está tendo que ser reparada aí por conta do acidente. A gente pode mostrar, inclusive aqui nas imagens, o poste que caiu acabou puxando toda a afiação aqui de parte dessa região da cidade, de Lauro de Freitas, e por conta disso, o serviço foi interrompido aqui na manhã dessa quarta-feira. Então, a gente pede aí paciência aos moradores, porque os técnicos da companhia elétrica já estão aqui fazendo o serviço. E a gente pede também paciência aos motoristas, porque foi preciso fazer retenções aí para retirados aqui do caminhão, daqui a pouco vai estar sendo retirado o caminhão. E também para a realização de todo o serviço aqui nessa região, que ficou afetado esse ponto do acidente. Muito obrigada, Vinícius Cunha. Então, já começaram as retenções. Já começou a retenção no trânsito nessa região de Lauro de Freitas, onde aconteceu o acidente. Quem vai para Lauro de Freitas nesse momento, atenção, olha o acidente gravíssimo que aconteceu na região. Agora são 7 horas e 42 minutos. Se puder evitar a região, por favor, faça isso para não pegar o congestionamento, até porque os técnicos da Coelba estão reestabelecendo, fazendo os concessos para reestabelecer o fornecimento de energia elétrica. E se faltar luz, paciência. Paciência porque o motivo foi esse acidente. Agora, eu queria falar sobre a troca de tiros. Eu fico impressionada, rapaz. Mas imagina, os parentes, todo mundo triste, os familiares, a pessoa lá sendo sepultada, enterrada. Uma troca de tiros entre traficantes. Aconteceu. Ontem, atrás do cemitério Campo Santo, bairro da Federação, fica perto aqui da TV, aqui em Salvador. Por causa do tiroteio, sepultamentos foram paralisados, para a segurança dos familiares e dos amigos. Presentes nos inteiros, imagina. Só depois que os tiros cessaram, as cerimônias puderam ser retomadas. Veja detalhes na reportagem. Segundo a administração do cemitério, um tiroteio na localidade do Calabá, que fica aqui atrás do Campo Santo, teria provocado o tumulto. O incidente aconteceu por volta das quatro da tarde. No mesmo horário, era enterrado o corpo de Roberto da Silva Macedo, também conhecido como Betinho. Ele era apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas na região do Nordeste de Amaralina. Com a confusão, agentes da sétima delegacia vieram até aqui para saber o ocorrido. A sétima foi informada de que poderia haver um confronto entre traficantes de duas facções, do Calabá e do Alto das Pombas, por conta de um marginal que estaria sendo enterrado na tarde de hoje. Então, ficamos sob aviso, mas uma equipe do SI se deslocou até o cemitério Campo Santo. E nas imediações, efetivamente, ocorreu o confronto. Não de grande porte, mas aconteceu. Ferido até o momento, a gente não tem conhecimento. E morte também não, porque não fomos comunicados para fazer o levantamento. Pois é, não é à toa que o nosso governador Jacques Wagner está pedindo engajamento de todos. O tráfico envolve pessoas inocentes e deve ser combatido todos os dias. Assim seja, viu, governador? Seu bairro no ar de hoje fica por aqui, vem me dar meu abraço, apertado, fé em Deus e pé na tábua, viu, minha gente? Avante! Tente novamente. Se não conseguiu, se quer, continue tentando, que você consegue, sim. Amanhã eu lhe espero aqui, viu? De novo, às seis e meia da manhã. Bom dia e até lá. Bom dia e até lá.